A mensagem que sou conduzida a compartilhar com vocês hoje, nos diz que é momento para ficarmos confiantes no coração, com fé e toda a nossa energia humana conectada ao amor e a compaixão. E o papo de hoje é com seu coração. E este vídeo é sequência dos vídeos anteriores, portanto, se você ainda não assistiu aos outros vídeos, assista para você ficar por dentro do assunto. Então, sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Cientistas apontam que o coração pensa e irradia. O coração também é o primeiro órgão formado no útero. O resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas ficaram surpresos ao descobrirem que o coração é mais um órgão de inteligência, que meramente é a estação principal de bombeamento do corpo. Mais da metade do coração é, na verdade, composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. E Joseph Clinton Peirce, autor de A Biologia da Transcedência, chama isso de maior aparato biológico. E a sede da nossa maior inteligência. O coração também é a fonte do corpo da maior força do campo eletromagnético. Cada célula do coração é a única e na qual não apenas pulsa em sintoma com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se radia para além da célula. Um EEG que mede as ondas cerebrais mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais. de que uma leitura do espectro de frequência do coração podem ser tomadas a partir de 3 metros de distância do corpo, sem colocar eletrodos sobre ele. A frequência eletromagnética do coração produz arcos para fora do coração e volta na forma de um campo saliente arredondado, como anéis de energia. O eixo desse anel do coração se estende desde o assoalho pélvico para o topo do crânio. E todo o campo é holográfico, o que significa que as informações sobre ele podem ser lidas a partir de cada ponto deste campo. O anel eletromagnético do coração não é a única fonte que emite este tipo de vibração. Cada átomo emite energia nesta mesma frequência. A Terra também está no centro de um anel. Assim, é o sistema solar e até mesmo a nossa galáxia. E todas são holográficas. Os cientistas acreditam que há uma boa possibilidade de que haja apenas um anel universal, abrangendo um número infinito e interagindo dentro do mesmo espectro. Como os campos eletromagnéticos são anéis holográficos, é mais do que provável que a soma total do nosso universo esteja presente dentro do espectro de frequência de um único anel. Isso significa que cada um de nós está ligado a todos o universo e como tal, podemos acessar todas as informações dentro dele a qualquer momento. Quando ficamos quietos para acessar o que temos em nossos corações, nós estamos literalmente conectados à fonte ilimitada de sabedoria do universo. De uma forma que percebemos como milagres entrando em nossas vidas. E como é interessante refletirmos em tudo isso. Queridos, é um momento delicado para alguns e muito especial para outros. Independente do momento que você esteja, convido você para depois desse vídeo fazer a meditação comigo, conectando diretamente ao seu coração. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para fazermos juntos. Conecte-se ao seu coração. Experimente, é de graça e faz muito bem. Gratidão por assistir esse vídeo compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade. Deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos apoiar, por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz. Obrigado.